Quem olha pra você e diz que você não vai sair do lugar Onde está? Diz que você não vai conseguir Saiba que Deus é com você e foi Ele quem te prometeu Então não desista, não desista, não desista Tentações, provações vão tentar parar teu caminhar Vão dizer pra vocês que os seus sonhos não vão se realizar Saiba que aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Então não desista, não desista, não desista, não desista, não Sabe por quê? Foi Deus quem prometeu Ele te escolheu Não desista, não Não desista, não desista, não desista Ei, olha pra frente! Não olha pra trás não! Deja o que passou! Tentações, provações Vão tentar parar teu caminhar Vão dizer pra você Que os seus sonhos não vão se realizar Saiba que aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Então não desista, não desista Não desista, não Não desista, não Pois Deus te prometeu Ele te escolheu Não desista, não Faça como Jó Não desistiu E Daniel Não se gostou Faça como Davi Que foi ungido Mas esperou no tempo do Senhor Faça como Ana Como Jacob E sua visão não largou Como Paulo e Silas naquela prisão Mesmo a sua idade Não deixou sua adoração Se ouvir na mão ou se acalma Se acalma Ou no barco Jesus não está Não desista, não desistiu Não desista, não desista Não desista, não 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 E acreditando nos teus sonhos Deus é poderoso Para fazer realizá-lo Deus é poderoso Para realizar o desejo Do seu coração Não olhe para trás Olhe para Jesus Deus te abençoe Não desista, não desista, não Não desista, não desista, não desista Não desista... O que é isso?